Oi gente, estamos começando agora, esperando o pessoal chegar, vamos ver. Essa live sobre consumo e pandemia, deixa eu ver aqui onde é que eu vou colocar o nome da live para quem puder, quem entrar de novo, quem entrar depois, possa saber do que nós vamos tratar as pessoas, esperando o pessoal chegar, já chegando aqui, gente muito boa, vamos lá, consumo e pandemia, consumo e pandemia, é o nome da nossa live. Vamos aqui, clicar sobre o comentário, colocar de novo consumo e pandemia, consumo e pandemia, e fixar o comentário. Está fixado o comentário agora, graças à ajuda aqui do Rafael, da Dra. J.H. Mizuno. Bom gente, nós já estamos com dois minutos, já temos uma quantidade razoável, aceitável de pessoas, e a gente já pode começar a falar sobre o nosso tema de hoje, que é justamente consumo e pandemia, é importante começar agradecendo primeiro a vocês, que estão aqui, que tiraram um tempo do convívio familiar com vocês, do relacionamento dentro de casa, que puderam estar também assistindo outras lives, fazendo alguma coisa, e optaram por estar aqui comigo, está aqui com a editora J.H. Mizuno, eu sou José Augusto Pérez Filho, sou promotor de justiça, desde 1990, desde 1994, eu comecei a atuar como promotor de defesa do consumidor, em Natal, depois me titularizei nessa promotoria, e fui titular de uma das promotorias de uma das promotorias da capital, do Rio Grande do Norte, até 2019. Em 2019 eu passei para uma promotoria da infância, mas não deixei de ser professor de Direito do Consumidor, eu dou aula de Direito do Consumidor desde 1996, então é com essa bagagem, eu fui com essa bagagem que eu fui convidado por meu amigo Renê Duó Souza, promotor de justiça do Mato Grosso, que trabalha comigo no Conselho Nacional do Ministério Pouco, onde eu estou como membro auxiliar da Correio de Direito Nacional. Renê e a editora J.H. Mizuno me convidaram para escrever o volume sobre Direito do Consumidor na coleção de resumos que a J.H. Mizuno lançou. O resumo de Direito do Consumidor está no pré, eu já entreguei os originais, e a gente espera poder dar a luz a esse rebento, a esse livro de resumo de Direito do Consumidor, logo após passar esse sufoco da pandemia que também nos trouxe aqui. Então, obrigado Renê pelo convite, obrigado à editora J.H. Mizuno por acreditar no nosso trabalho, e quero agradecer também a todos aqueles que ajudaram a divulgar essa live de hoje, para que a gente pudesse se encontrar. Estou vendo, não consigo comentar, todo mundo está entrando, mas entraram vários amigos, vários ex-alunos, vários colegas do CNMP, vários promotores de justiça, vários professores, o que só aumenta a nossa responsabilidade. Então, com isso a gente já pode começar a tratar especificamente do tema que nos trouxe, que é a pandemia de coronavírus e as suas repercussões nas relações de consumo. É importante a gente ter sempre em mente que todos nós somos consumidores, e por isso todos nós sofremos ou somos afetados, fomos e seremos afetados ainda mais, pelos efeitos da pandemia em nossas vidas como consumidores. Nós temos vários papéis na nossa vida, papel de filho, de esposo, de esposa, de pai, de trabalhador, de estudante e de consumidor também. Então, todos os nossos papéis são afetados e nosso papel do consumidor também é afetado com isso. Nós vivemos hoje um cenário de medo, um cenário de incertezas em todas as áreas, não só na relação ao consumo, é incerteza na saúde, é incerteza no trabalho, é incerteza na nossa mente, é incerteza nos nossos relacionamentos e essas incertezas nos trazem medo. O sociólogo alemão Ulrich Becker, falecido em janeiro de 2015, ele escreveu o seguinte, como podemos superar o medo se não podemos superar as causas do medo? E é isso que está acontecendo conosco agora. Nós temos medo e é natural que tenhamos medo e teremos que conviver com esse medo, porque é muito difícil a gente superá-lo, porque a gente não consegue superar a sua causa. Qual a causa do nosso medo hoje, dos nossos medos hoje? É a Covid-19. É o que vai acontecer conosco, o que vai acontecer com nossa saúde, o que vai acontecer com física e mental, o que vai acontecer com nossos relacionamentos dentro de casa, o que vai acontecer com nossos relacionamentos no trabalho, o que vai acontecer com nosso emprego, com nosso trabalho, o que vai acontecer na escola dos nossos filhos. Então, esse medo, ele é insuperável, ele é natural. O que a gente precisa é conviver com ele, aprender a conviver com ele e trazer algumas soluções para os problemas causados por esse medo ou decorrentes da mesma causa deles, ou seja, da pandemia do Covid-19. Essas incertezas, elas acontecem também no mundo do direito. No direito constitucional, no direito administrativo, no direito penal, no direito do trabalho, no direito comercial, no direito civil, no direito tributário. E não poderia ser diferente com o direito do consumidor. Então, cada um desses ramos da árvore jurídica, da árvore do direito está vivendo as suas incertezas, as suas mutações, as suas perplexidades com esse não tão admirável mundo novo que a gente está vivendo. Nas relações de consumo, na nossa vida de consumidor, nas nossas vidas como consumidores, nós vamos encontrar reflexos dessa pandemia em um espectro muito grande. Hoje, nós vamos ter problemas nos contratos de financiamento, nos contratos escolares, nos contratos com as academias, transporte aéreo, pacotes de viagens, seguros, planos de saúde, ingressos para espetáculos. Estamos presenciando aumentos abusivos de preços, produtos impróprios para o consumo, prazos para a conclusão de obras que não estão sendo cumpridos e não serão cumpridos. Tem ocorrido, em razão dessa pandemia, desse isolamento social que a gente vive, uma explosão do consumo digital, das compras online. Gente que nunca tinha comprado, gente que tinha comprado com muita desconfiança, tinha comprado muito pouco, hoje se vê forçada a comprar online. Eles estão entrando, essas pessoas estão entrando em um território desconhecido, misterioso, cheio de dúvidas e de armadilhas. Não é à toa que estão aumentando os crimes cibernéticos, as fraudes feitas através da internet, os golpes aplicados através da internet, alguns simulando relações de consumo, alguns praticados por fornecedores inescrupulosos, graças a Deus uma minoria deles, a gente tem questões envolvendo publicidade também, publicidades abusivas, publicidades enganosas. Então tudo isso é direito do consumidor, tudo isso entra na nossa vida todos os dias, com pandemia ou sem pandemia, só que com pandemia, entra com mais perplexidades, com mais dúvidas, com mais incertezas. No direito atual, no direito pandêmico, digamos assim, no direito durante a pandemia, não há verdades absolutas. Nós não temos soluções prontas para resolver os problemas que estão surgindo. A gente vai tateando, vai no ensaio e erro. A gente tenta aplicar a uma situação totalmente nova, soluções que deram certo no passado para situações totalmente diferentes. E como elas não são soluções prontas, às vezes elas dão certo, às vezes não dão. O problema nas relações ao consumo se manifesta muito mais intensamente nos contratos. naquela relação que se estabelece entre o fornecedor e o consumidor para a prestação de um serviço, para a entrega de um produto, seja ele imóvel, seja ele imóvel. E esses contratos, eles não podem estar afastados da economia e afastados da sociedade. O que eu quero dizer com isso? É que a relação do consumo, ou a defesa do consumidor, perdão, ela compõe um dos pilares da ordem econômica. São vários os pilares, mas a defesa do consumidor é um deles. Outro desses pilares é a livre iniciativa. O legislador constituinte, de certa maneira, ele nos disse, sem um consumidor protegido, sem a liberdade para o empresário desenvolver sua atividade, para que o empresário empreenda, não existe ordem econômica. Não existe crescimento organizado da economia do país. Nós, enquanto Estado, enquanto poder público, enquanto sociedade, precisamos proteger os consumidores, precisamos proteger a livre iniciativa. Então, nós temos três elementos para considerarmos nessa situação. a relação de consumo, a defesa do consumidor e dos contratos que esse consumidor acelera. Defender a iniciativa, defender o empresário, defender a empresa e defender, com tudo isso, a sociedade. Então, a gente sabe, quem a gente precisa defender, consumidor, empresário, sociedade. E onde está a dificuldade? A dificuldade está em nós encontrarmos um equilíbrio. A dificuldade está em proteger o consumidor sem enfiar a faca no pescoço do empresário. Em proteger o empresário sem arrombar o bolso do consumidor. Em proteger a sociedade, protegendo juntamente consumidores e fornecedores, consumidores e empresários. Então, a gente tateia na escuridão que nos trouxe a pandemia na busca desse equilíbrio. Procurando encontrar um caminho que seja, ao mesmo tempo, favorável ao consumidor e favorável à empresa. E isso é muito complexo, é muito difícil. Porque esse equilíbrio, ele é utópico. Nós nunca chegaremos a um equilíbrio real. Nós dependemos de uma política econômica e política envolve descontentamentos. Na hora em que se defender, o que for defendido o consumidor, o empresário grita. Na hora em que se defende o empresário, o consumidor grita. Esse equilíbrio a gente tenta alcançar. Nem sempre ou quase nunca ele é possível. E no momento em que a gente não tem leis claras, leis específicas, leis profundas o suficiente para nos auxiliar a lidarmos com essa questão extremamente complexa. Nessa hora, a nossa situação se complica ainda mais. O professor Marcelo Milagres, que já escreveu sobre os contratos nessa época de pandemia. pandemia, ele diz algo que a gente precisa prestar atenção. Os contratos de consumo, de uma maneira muito resumida, eles podem ser de execução imediata. Que é quando, por exemplo, eu vou a uma padaria, compro um pão, entrego o dinheiro, recebo o pão e venho para casa. Vou a uma farmácia, compro um remédio, trago o remédio para casa. Vou numa loja, compro uma roupa e trago para casa. Essa é a execução imediata do contrato. Pode ter algumas repercussões depois, porque o produto apresentou um defeito, eu adoeci, quando ingeri aquele produto, mas o contrato em si é executado ali, naquele momento e se acaba. Mas existem os contratos de execução continuada. São aqueles que se alongam no tempo. E esses, minha amiga, meu amigo, esses são mais complicados. A gente não consegue resolver os problemas que estão surgindo com a pandemia de maneira simples. Com relação a esse tipo de contrato. Aí vem a frase que eu queria trazer para vocês do professor Marcelo Milagres. Ele diz o seguinte. O inadimplemento satisfatório, ou seja, o não cumprimento do contrato, e o inadimplemento antecipado, por si sós, não configuram hipóteses de irreversibilidade do cumprimento contratual. O que foi que o professor Milagres quis dizer com essa frase de palavras tão cumpridas? Ele quis dizer o seguinte. Que não é porque o contrato de execução continuada não está sendo cumprido de maneira adequada, hoje com a pandemia, que ele não vai ser mais cumprido. que ele não vai ter o seu fim conforme previsto. Só que isso é complicado para a gente entender. É complicado para a gente aceitar. Mas eu contratei a escola do meu filho para ele ir de segunda a sexta e assistir aula, no caso do meu, por exemplo, do meu mais novo, da uma e meia às dezoito horas. E isso não está sendo cumprido. O menino está recebendo alguns vídeos em casa, tem quatro anos de idade, e a parte da escola eu não vejo ser cumprida. Como resolver isso? Aí voltamos à frase do professor Milagres. Não é porque a escola não está cumprindo hoje o que combinou comigo que ela não vai cumprir. Sim, mas enquanto ela não cumpre, o que é que nós vamos fazer? Ela e eu. Nós entramos aqui, mais uma vez, naquele terreno onde nós não temos respostas prontas. Nós podemos procurar respostas nos fundamentos da defesa do consumidor, naquilo que embasa a defesa do consumidor nos seus princípios. A professora Fabiana Barletta, ela fala em quatro princípios que norteiam as relações de consumo que nós podemos trazer para essas nossas reflexões. O primeiro desses princípios é o princípio da preservação do contrato. Pelo Código de Defesa do Consumidor, nós devemos lutar, batalhar, nos esforçarmos para que os contratos que foram celebrados sejam preservados, para que eles subsistam, para que eles sobrevivam a qualquer crise, inclusive a pandemia. Essa preservação do contrato não significa que ele deva subsistir em colume, imaculado, sem alteração alguma. Não. Muito pelo contrário. O advento, o surgimento, o aparecimento de fatos improváveis quando ele foi formado, de fatos inesperados quando ele foi assinado, de fatos que estão fora do nosso controle, em sejam sim. uma revisão contratual. Por quê? Porque entra aí um outro princípio, que é o princípio do equilíbrio contratual. Quando eu contratei a escola do meu filho, me dispondo a pagar X reais para facilitar nossas contas, aceitando pagar dois mil reais por mês, eu me comprometi a esse pagamento de dois mil reais e a escola se comprometeu a dar cinco dias de aula por semana com quatro horas e meia de aula cada dia desses. no final do ano nós teríamos um aluno com quase mil horas de aula. Foi isso que a gente combinou. Preço X por X quantidade de horas de aula, de dias de aula. Mas hoje isso está sendo cumprido. ou seja, eu estou pagando mais e tendo zero horas de aula presenciais e vá lá com muito favor uma hora por mês de videoaulas com as professoras da escola do meu filho. ele que é do ensino infantil não tem como ter quatro horas de aula por dia online. E aí como é que a gente fica? Escola a escola vem do lado de lá dela. Oh, mas eu tenho professor para pagar. Meus cursos baixaram com relação à energia, com relação à água, com relação ao material de limpeza, mas eu continuo com grandes despesas fixas. sim, tudo bem, mas é preciso que entre aí um outro componente principiológico, um outro princípio, que é o da boa fé objetiva. Eu contratei com você determinadas, determinado serviço, você se comprometeu a me entregar esse serviço, não está entregando, tudo bem que houve uma causa superveniente, que foi esse isolamento social imposto pela pandemia. Mas não é decente você ficar com meus dois mil reais por mês e me entregar uma hora mensal de videoaulas picotadas, mal aproveitadas e mal aproveitáveis pelo filho. Precisamos agir com boa fé, objetiva, nesse momento. É, Zé Augusto, você tem alguma razão nisso, mas eu também preciso preservar o emprego dos professores, das professoras da escola. Eu preciso atentar a um outro princípio, que é a função social dos contratos. Eu não posso deixar esse povo na rua, até porque se essa pandemia passar, se esse isolamento acabar daqui a um mês, daqui a dois, eu terei que recontratar outros profissionais ou os mesmos profissionais e isso vai ter um custo também e poderá ser refletido na mensalidade ou na anuidade da escola. E aí, como é que a gente fica? Aí, nós vamos rever o nosso contrato, nós vamos celebrar o que se chama de repactuação. O mundo no qual nós celebramos o contrato no começo do ano não é mais o mundo agora, no dia 5 de maio. você não pode largar a mão dos professores, é verdade, mas também você não pode enfiar a outra mão que está livre no meu bolso. Vamos chegar no acordo. O que é que você propôs? Especificamente, a escola do meu filho propôs uma redução de 15% no valor da mensalidade. é aceitável? Para mim, é. Para alguns pais, não. Para outros pais, nem precisava desses 15%. Mais uma vez, a gente volta para a complexidade das relações de consumo, para as relações interpessoais de consumo. Alguns pais têm optado pela resolução contratual, ou seja, reacendi do contrato. Meu filho não está tendo o atendimento que ele precisa, que eu contratei no começo do ano e eu vou acabar com o contrato com vocês. Vou acabar com o nosso relacionamento. Está errado? Quem sou eu para dizer que está errado? Num mundo em que tudo é novidade, num mundo em que tudo é complexo, num mundo em que tudo é incerteza. dentro dessa situação de incerteza, hoje eu vi números assustadores. o meu amigo Gustavo Negreiros, que tem um blog em Natal, ele publicou que as escolas em Natal tinham historicamente uma inadimplência média de 18%. Na mensalidade de março que deveria ter sido paga e foi em alguns casos paga em abril, essa inadimplência saltou para 43% e espera-se para maio uma inadimplência ainda maior. então entrando já nessa questão das escolas para finalizar nossa live que tinha que demorar 30 minutos e já estamos com 32%, tem surgido algumas soluções legislativas pontuais impondo um corte padrão para todas as escolas de x% 20%, 30%, 35%, 25%, também não me parece uma solução mais adequada porque cada escola tem seu custo você tem escolas sem fins lucrativos você tem escolas que tem imóvel próprio você tem escolas só com ensino fundamental você tem escolas só com ensino infantil você tem escolas com ensino infantil fundamental e médio então nós não podemos impor uma solução única para todas elas o caminho é a negociação a negociação em grupo a negociação individual considerando peculiaridades por exemplo tem o pai que perdeu o emprego tem a mãe que manteve a renda tudo isso deve ser levado em conta também pela escola os pais eles entendem ou procuram entender a situação da escola dos professores mas é preciso que a escola também tenha os pais nós temos visto pais afora dois extremos nós já vimos escolas que eu falei a do meu filho que deu 15% para quem paga mensal 20% para quem paga o ano todo de uma vez só tem escola que já deu desconto de 70% na mensalidade para compensar depois a anuidade se mantém igual mas enquanto estiver sem aula paga-se apenas 30% do valor teve escola teve escola que já dispensou o pagamento para os alunos do ensino infantil mas também tem escola que não quer dar um centavo de desconto essa intransigência também pode levar os pais a uma posição intransigente a uma tentativa maior e mais frequente de resolução do contrato de encerrar o relacionamento e Alexandre encarcou no canto errado e está querendo participar da nossa live pode não Alexandre essa negociação então ela tem que ser muito madura dos pais e da empresa ou das escolas por quê? porque a gente deve sempre se indagar se houve ou não quebra da base do negócio jurídico que foi celebrado na origem ou seja qual foi o negócio celebrado? a aula para o menino para o meu filho essa falta de aula é um elemento circunstancial ou nunca mais ele vai ter aula naquela escola então é essencial para que a gente dê o rumo que quer para o contrato responder a isso passada a pandemia vão ser repostos desde aulas ou será atingido aquele número mínimo de horas aula que o conselho nacional de educação estabeleceu de 80 horas no ano letivo e aí eu aproveito para mencionar que passou por aqui não sei se ainda está o meu amigo Robson Maiarins advogado ex-aluno advogado de São Paulo que é membro que é conselheiro do Conselho Nacional da Educação a resposta mais aceitável hoje é que o ano letivo será concluído se será concluído até dezembro a gente ainda não sabe pode ser que ultrapasse janeiro ou fevereiro mas vai ser concluído então é por isso que a anuidade em princípio deverá permanecer se o valor mensal da divisão que foi feita dessa anuidade deve prevalecer é que é questionável eu entendo que não que é necessário que existam sim descontos que atendam aos interesses dos consumidores e das empresas das escolas para que se mantenha um equilíbrio razoável nessa relação de consumo gente ainda tinha muitos pontos para falar tem gente que pediu para a gente falar sobre aumento abusivo sobre crimes cibernéticos praticados nessa época com clonagem de cartões mas não deu não vai dar nós já estamos com 37 minutos dos 30 que me deram eu agradeço muitíssimo a vocês todos que estiveram que passaram por aqui por um segundo que seja a esses 56 que estão neste momento nos assistindo espero que Rafael da editora J.H. Mizuno e os seus demais parceiros abram novamente esse espaço para que a gente volte a falar sobre direito do consumidor sobre relações de consumo quem sabe ainda sobre pandemia e consumo então gente muito obrigado pela presença de vocês cuidem-se cuidem dos seus e que Deus cuide de nós Deus abençoe vocês muito obrigado boa noite durmam bem o sono dos justos fiquem em paz